Hoje eu estou pescando Siri aqui no canal. Olha quem está chegando. Um casal de cisne. Que lindo. Coisinha fofa. Olá. Sai do meio do canal. Ali vem um barco. Olá. Olá. Olha que coisa linda. Ela pensa que eu tenho comida. Não trouxe nada para você hoje. Cadê os seus filhotes? Olha que gracinha. Cadê os seus filhotes? O peixe comeu os seus filhotes. Nossa, eles são muito grandes. Fica aqui. Ali vem um barco. Não vai não. Vem. Vem linda. Vem para cá. Tá bom. Vai nadar. Vai pegar uns peixes para comer. Não tenho nada para você hoje. Eu não sei qual é o macho ou a fêmea. Amanhã eu trago um pouquinho de milho para você. Ela gosta de pão. Milho. As pessoas jogam pão para elas. Para eles. Eles. Elas. Olha que gracinha. Esse lugar aqui é cinco minutos da minha casa de carro. Esse aqui é a Bahia. Olha só que gracinha.